Eu fiz uma cirurgia de coluna lá no Oswaldo Cruz, mas fiquei esperando baixar a minha glicemia e a minha pressão. E o meu nervo ciótico, nesse período de uma semana, ficou comprimido. Depois de operado, a minha musculatura da perna estava muito afetada, estava dor adormecida. Então, eles recomendaram que viesse fazer uma terapia que o hospital tinha aqui, me recuperou muito bem. Após o recuperado, eu achei que eu devia continuar aqui. Eu já podia até ter parado, mas hoje, com 81 anos, eu reconheço que foi muito útil para mim. Eu tenho muito orgulho de vir aqui. Hoje, meus professores, todos eles são meus amigos particulares. Quando eu resolvo matar um dia que eu não venho, escondido da minha mulher, eles ligam e falam, olha, por que ele faltou hoje? Então, o Oswaldo Cruz é espetacular. Eu digo porque a minha ficha lá é extensa. Eu sempre fui muito bem servido lá. E os 120 anos que eles estão prestando, quanta gente eles ajudaram. Então, é necessário que a gente preserve o Oswaldo Cruz. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto